Hahahaha Cara, amigos meus me mandaram mensagem me parabenizando pelo Facebook Você não tá entendendo, Brasil! Eu queria agradecer muito a internet porque hoje foi um dia muito bom, tá? Eu tô com dor aqui nas covinhas de tanto que eu desabei de dar risada Obrigado a todo apoio pros quadrigêmeos que tão vindo por aí Não, não, mas eu tenho que dizer uma coisa As únicas pessoas que vão sofrer com isso tudo São as pessoas mão de vaca Que não clicaram pra dar um presente de chá de bebê pra gente, tá? Música Assim, a gente trollou todo mundo e sem fazer nenhuma distinção Ah, os youtubers todos caíram Os youtubers todos caíram Você pode olhar no Twitter aí quem deu parabéns pra gente Foi muito bom Mas assim, pra gente, esses vídeos são muito difíceis de fazer Porque a gente tem que segurar risada A gente não é bom ator A gente demorou pra compartilhar, desculpa Mas muita gente já percebeu Não consegui fazer Não Oi Ah não, Leon Olha pra lente e não desvia Acredita 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 Tico Não vai colar a boca Não Ai, ai Muito bom, gente Obrigada, viu Se você ficou bravo Não fique Ano que vem tem mais O que foi ano passado? Foi o canal do Alfredo Ah, o vídeo era o Alfredo parado em algum lugar O boneco de pelúcia sem fazer nada O canal ainda existe Tem vídeo com mais A gente chamou a gente de mercenário Só querendo ganhar dinheiro Antes disso, a gente tinha feito da separação Teve um que eu falei que ia acabar o canal também E o vídeo do Kaki A Ariadne tinha visto a foto e mandou pra gente Pelo amor de Deus, me explica Aquilo foi fato E ai, desde o dia 20 de março Eu estou gestando Gestando É outra palavra Enchendo as paciência Gestando essa ideia Escrevi roteiro Eu sei que é o Moore News do começo ao fim Só ela que acha engraçado Na hora que eu encontrei as velhinhas Fazer exatamente o que eu queria Pra cobrir o meu orbe Gente Foi um delírio, não foi? Eu falei leão Vai lá o nosso ônibus, ó Ela não sabia capturar áudio Do negócio do Google Da voz do Google Ela foi e colocou a câmera em cima do computador Só pode ser o fantasma dele High-tech, véi High-tech O leão ta rindo em voz alta No sushi Galera ta acreditando demais Como assim, gente? Quadrigêmeos Eu ainda coloquei quadrigêmeos Vai ficar menos crílio ainda Vocês compraram os sapatinhos só pra fazer o vídeo Ou o que? Sim, foi só pra fazer E a moça da loja era brasileira ainda Olha o que eu vi aqui O leão anda niscando Ai, que bonitinho Olha, gente Bom, mas hoje é 2 de abril Não tô brincando mais Agora é sério Galera, tem o vídeo do Leon e do Ted No programa que nós 3 apresentamos No canal Go4Gold O programa Go4Fan E o vídeo ficou muito bom É um PVZ Plate vs Zombies E o bom desse jogo, desse vídeo É que os dois conseguiram ganhar tudo É uma sequência de vitória assim inspiradora Que eu recomendo vocês assistirem Pra encorajar a juventude brasileira É Vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir o vídeo A gente quer que esse projeto cresça A gente quer que as outras empresas apoiem a comunidade Então é muito importante a sua participação Vai lá, se inscreve no canal Põe a camada Contribua Marque presença camada Um beijinho pra vocês, tá? Vocês são muito lindos, seus gracinhas Meu Deus Todos os meus amigos estão mandando congratulações Ninguém quer dar presente, né? Ninguém clicou no vídeo É, 72 mil joinha já O mundo inteiro tá aqui acompanhando a nossa saga dos 4 people Presente que é bom ou nada, né galera? Êêêêê Acho que eu vou colocar o anúncio no título de 1º de abril, tá? Naaaaaau